Viu aqui fazer festa, não falais mal dos três montanhos Não pares, tu não pares Não falais mal dos três montanhos Caminho dos que estáis aí Estáis aí com alegria constante Podemos vir quem vier Ficais logo no caminho Já que quer puxar a conversa Vou ter que te meter no mau caminho E aqui não vou cantar mais Se calhar vou mais além Trazes mundo a uma nação Trazes mundo ao mais do caminho Já te vou dizer porquê Poder ser meu amigo Não vou te ter e aqui posso Vos tiver um cabrador do meio Tchau Tchau Tchau